Drica Evarini já está aqui no estúdio com a gente, ontem à noite teve mais um jogo e mais emoção no Centro Eventos Calhans, né Drica? Boa tarde. Boa tarde Sabrina, boa tarde a todos que estão assistindo ao Balanço Geral. A gente vinha falando que são dias, semanas de decisão e de emoção para o torcedor tricolor e o Jack ontem recebeu o Tubarão no jogo de volta da semifinal do estadual e dessa vez foi diferente do ano passado e quem carimbou a passagem para a final foi o tricolor. Precisando vencer para forçar o tempo extra, o Jack viu um Tubarão aplicado no primeiro tempo e Gustavo salvando todas as chances de gol. Mas na segunda etapa a rede balançou. Eder Lima marcou o primeiro. Kevin aproveitou a sobra na área e ampliou, mas o time do Sul queria o resultado e descontou com Augusto. Já no apagar das luzes do tempo normal, Kevin desviou o lançamento de William e marcou o terceiro, fechando o tempo normal em 3x1. Fico muito feliz de ter marcado hoje, fazer alguns jogos que eu não fazia gol, fazer dois ainda mais ainda, mas eu acho que o principal é coroar esse campeonato que a gente vem fazendo. A gente tem a melhor campanha, a gente acabou poupando no primeiro jogo e isso transformou esse segundo jogo num jogo decisivo, que a nossa margem de erro ficou bem baixa. A margem de erro era baixa e depois de cumprir o primeiro objetivo de forçar a prorrogação, o Tricolor precisava ao menos do empate no tempo extra. O goleiro linha do Tubarão tentou, forçou e quase marcou, mas Rony salvou em cima da linha para evitar o que poderia ser o gol da eliminação Tricolor em casa e o da classificação do Tubarão. O placar zerado era o que o Joinville precisava. E o Jack Futsal conseguiu reverter a vantagem do Tubarão, levou o jogo para a prorrogação, carimbou a volta à final do campeonato catarinense. E agora pela frente, o clássico contra o Jaraguá para definir o grande campeão estadual de 2023. Infelizmente não aproveitamos as chances que a gente teve no jogo, agora na prorrogação o Rony tirou uma bola em cima da linha, quando o ano passado entrou, né? Mas infelizmente não entrou esse ano e a gente se despede do catarinense, mas na temporada foi uma grande temporada, uma equipe totalmente nova, né? A marcação eficiente do goleiro linha, marca registrada do Jack, garantiu o time na final e garantiu o clássico na busca pelo título que não vem desde 2020. Mas antes, o time tem o desafio de garantir outra final, a da Liga Nacional. Nossa marcação nos jogos está sendo muito intensa e a gente está trazendo isso para o goleiro linha, então a gente está conseguindo ter essa intensidade e não deixar espaço para o adversário. Então é mais um ponto positivo para nós, a gente tem que continuar evoluindo, porque a gente sabe que sexta agora vai ser um grande desafio para nós. Foi com emoção até o fim, né? Aquela bola do Rony, o Rony salvou na linha, foi já no segundo tempo da prorrogação e um gol ali do Tubarão complicaria e muito a vida do Joinville, que teria que buscar o empate. Então foi de novo com emoção o torcedor trecolor que já sentiu grande emoção na sexta-feira, ontem à noite de novo no centro-evento e como o Kevin falou, na sexta-feira tem de novo, porque tem o jogo de volta contra o Sorocaba lá em Sorocaba. As datas da final do Campeonato Catarinense ainda não foram divulgadas pela Federação, que está aí organizando toda essa questão, mas o primeiro jogo acontece na Arena Jaraguá e o jogo decisivo no centro-eventos Calhansen, porque o Joinville tem melhor campanha somando a primeira fase, a segunda fase e agora essa semifinal, então decisão no centro-eventos Calhansen.